Fala galerinha do Espartacos, galera, mais uma pedrada, mais uma pancada de genética, cor, qualidade Espartacos, Merle, sangue do Argos, e com essa qualidade genética a esse preço, só aqui no Espartacos galera. Segue o vídeo aí, confere aí, lembrando, caráter de urgência porque eu estou precisando me mudar urgentemente, então aproveita e não perca essa oportunidade, tamo junto, fui! O cachorro anterior, ele é filho da Cindy, e esse aí é o filho da Águila, isso aqui é fechamento do Argos, né? Águila no Agnus, então Agnus filho do Argos e Águila, ela é a cadela mais alta do canil, filha do Argos também, e aí eu cruzi os dois, dei esse fechamento de sangue aqui, deixa eu segurar ele porque ele é muito rebeldão, ele gosta de fazer bagunça, galera, mil reais de entrada, prestações de 250, fechamento de sangue do Argos, lembrando, eu tenho que fazer minha mudança em quatro dias, então eu preciso vender ele urgentemente, prioridade pra quem vier retirar rápido ele, tá bom? Caso seja Rio de Janeiro, a gente até leva, né? É, se for pro Rio, não vai porque outro fazendo mudança, ah não, dá pra descer quarta-feira com ele, dá pra descer, é, mas depois disso fica difícil, final de semana, tá bom? Então tá aqui ó, 50% de sangue do grande Argos, do campeão, Merle, fechamento de sangue, filha do Argos, Águila e o Agnus, eu vou colocar aí o vídeo, a foto dos pais aí pra você acompanhar, rio reais de entrada e prestação de 250, só por causa da mudança, vou soltar aí, né? Vou soltar aí. Solta, solta. Vem aqui. Vem aqui. Vou pegar o teu osso, não, vem aqui, vem aqui. Vem aqui ó. Mamãe, vem. A mamãe você dá, né? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Espartana, tá ligado? Vem, vem, vem! Se você não tá ligado, escuta o que eu te falo Pode vir me afrontar, porque meu canil é brabo Aqui é competição, isso aqui não é gincana Senta e chora quando chega, a trofa espartana Argos, esse cão é magnífico Porte bem cuidado, tá ligado, segue em vir Sempre na humildade, nossa luta não acabou Toda equipe se reúne pra o The Best Show Se você não tá ligado, escuta o que eu te falo Pode vir me afrontar, porque meu canil é brabo Aqui é competição, isso aqui não é gincana Senta e chora quando chega, a trofa espartana Argos, esse cão é magnífico Porte bem cuidado, tá ligado, segue em vir Sempre na humildade, nossa luta não acabou Toda equipe se reúne pra o The Best Show Espartana, é raça bruta de verdade